Essa é a melhor ferramenta de texto para vídeo de inteligência artificial. Olha o que ela é capaz de fazer. Grupo de amigos em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês a utilizar a melhor plataforma de inteligência artificial que eu encontrei de texto para vídeo. Eu vou ensinar vocês a bolar uma história bem bacana. Vocês podem criar um canal nesse sentido e criar várias histórias. Vou ensinar vocês a colocar trilha sonora, legenda, narração. Aproveita pessoal, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e vamos para o meu computador. A nossa plataforma se chama RunwayML. A gente dá um enter aqui e é esse primeiro site do Google. A gente abre ele aqui e a gente vem aqui. A conta é gratuita, tem aquele esquema de crédito. Tem alguns créditos para você utilizar, mas dá para bolar umas historinhas bem legais. E tipo, se você criar um, por exemplo, acabou os créditos, cria um novo e-mail, cria outra história e assim por diante. Ou claro, você pode ensinar os planos que eles têm, mensais, anuais, enfim. Aqui a gente vai fazer uma assinatura free, que eu já tenho uma conta. E a gente aqui está abrindo, olha, já abriu minha conta. Nota que essa daqui é a plataforma. Eles têm várias ferramentas aqui embaixo, porém a gente só vai utilizar esta daqui, tá? Que é texto em vídeo. A gente clica aqui e ele vai abrir a nossa tela de trabalho. Que aqui, pessoal, aqui em cima a gente vai colocar o prompt que a gente quer, o nosso texto. E o que ele vai fazer? Eles vão gerar um vídeo baseado em inteligência artificial. Olha só aqui embaixo, galera, vem comigo. Todos esses vídeos aqui, ó, foram gerados por inteligência artificial na plataforma. Você pode utilizar esses, ou você pode criar o seu, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá vendo aqui o astronauta, né? Essa cidade, tem várias coisas muito legais. Olha, pessoal, essa praia, tá? Então vamos começar. O que a gente vai fazer? Para iniciar, a gente precisa de um roteiro. E como sempre, o chat GPT, nosso camarada, vai auxiliar a gente a criar o nosso roteiro, tá bem? Então a gente vem aqui, ó, pessoal. Eu vou digitar no chat GPT, quero uma sinopse curta. Eu vou colocar sinopse, pessoal, porque eu quero só um trechinho, tá? A ideia não é fazer um vídeo, é fazer um vídeo curto. Então eu vou colocar sinopse para diminuir, tá? Sinopse curta sobre um vídeo de uns amigos que se perdem em uma ilha deserta. Dou um enter, vamos ver o que ele vai gerar para nós, tá bem? Ele está gerando aqui a nossa sinopse, bem curtinha, tá, pessoal? E o que eu quero agora? Eu vou pedir para ele criar o prompt para mim pronto, para eu colocar na outra plataforma. Eu quero assim, ó. Quero 10 prompts, tá? Sobre a história escrita de, no máximo, duas linhas cada prompt. Vamos ver o que ele vai gerar para nós, galera. Para ver se a gente consegue utilizar ali na nossa outra plataforma, tá? Olha aqui, ó. Ele está gerando nossos 10 prompts. Então aqui, ó, pessoal. Ele criou todos os nossos prompts, tá? E esses prompts que a gente vai utilizar na outra plataforma. Então vamos fazer assim, ó, galera. Essa outra plataforma, a gente precisa de digital prompt. Porém, a gente tem que digitar o prompt em inglês, porque ele faz a leitura muito melhor. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, ó, o tradutor do Google. Dá um enter. A gente podia pedir isso para o chat CPT também, tá, pessoal? Mas eu vou fazer aqui. A gente copia o primeiro prompt. Ctrl C. Vem aqui no tradutor. Ctrl V. Muda o idioma aqui. E aqui está em inglês. Copiamos em inglês, galera. E vamos aqui, ó. Colar. E vamos colocar aqui em Free Preview. Porque ele vai gerar 4 imagens para a gente. E baseado nas 4 imagens, a gente vai selecionar o que a gente quer para o nosso vídeo. Então vamos lá, galerinha. Que já está gerando a nossa imagem. Olha só, pessoal. Já gerou. A gente pode dar uma olhada aqui, de repente, o que mais agrada a gente, tá? Eu vou escolher, pessoal, esse daqui. Então eu coloco assim, ó. Gerar desta. Daí ele vai gerar nosso vídeo. Está dando aqui em torno de 1 minuto ele vai gerar nosso vídeo. E vamos ver como é que ficou o nosso primeiro vídeo que vai compor o nosso vídeo todo, tá, pessoal? Pessoal, então ele gerou o nosso primeiro vídeo, tá? Vamos dar um play para ver como ficou. Ó, esse é o nosso primeiro vídeo. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vem nessa setinha e vamos clicar em download. Nota que ele baixou o nosso primeiro vídeo. O que vamos fazer agora? Vamos no nosso prompt de novo aqui no chat GPT copiar o segundo prompt, galera. Agora, novamente aqui, ó, no tradutor, cola e vamos copiar em inglês. Novamente aqui, damos um Ctrl V, Free Preview. Então ele vai gerar novamente quatro opções de vídeo baseada no nosso outro prompt. Então assim que nós vamos criar as dez cenas dos nossos vídeos. Olha só, pessoal. Aqui tem quatro opções, tá? Vamos colocar essa daqui. Gerar essa daqui. E vamos ver o que ela vai gerar para nós. Criado aqui, então, galera, o nosso segundo vídeo. Vamos ver como ele ficou. Olha só. Tá, ele criou esse vídeo aqui. A gente pode gerar outro, tá, pessoal? Ou pode pegar esse também. Eu vou pegar porque, como eu falei, a ideia aqui é mostrar o que a plataforma é capaz de fazer. Então depois vocês podem testar outros prompts, testar outras opções, né? Mas eu quero mostrar o produto final. O que a gente pode montar com essa plataforma e também com outras para a gente colocar a legenda, para a gente colocar a narração e montar um vídeo bem bacana para um canal do YouTube seu. De repente você quer criar um canal do YouTube sobre histórias, né? Então você pode utilizar essa plataforma aqui para isso. Vamos novamente aqui em baixar o vídeo, pessoal. E como a gente ainda tem oito imagens, eu vou criar essas oito imagens rapidamente aqui. E daqui a pouco a gente volta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Galerinha, voltando aqui, tá? Nós já geramos as dez imagens, né? Os dez prompts na nossa plataforma de inteligência artificial. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar a estrutura agora desse vídeo colocando trilha sonora, né? Narração, legenda. A gente vai fazer um negocinho bem completinho aqui para vocês, tá? Agora a gente está aqui, pessoal, no nosso CapCut, tá? Que é o nosso programa de edição, que a gente normalmente utiliza aqui no canal, né? Todos sabem que o CapCut é um programa do TikTok, né? Pessoal, a princípio, vamos clicar aqui em importar. Importar todos os vídeos que nós fizemos, tá bem? Tem todos esses vídeos aqui, tá? Até aqui. Vamos abrir. Então vamos fazer o seguinte. O que a gente precisa fazer? Puxar esses vídeos todos para cá, tá? Vamos puxar em ordem que a gente gravou para seguir o contexto da história. E depois a gente vai ajustando conforme a legenda que nós gravamos. Vamos continuar puxando aqui, galera. E pronto. Um vídeo depois do outro. Olha que vídeo bacana, pessoal. Se a gente quiser criar um canal de inteligência artificial, plantando histórias, assim, dá para criar um negócio muito bacana, né? Umas imagens muito legais. Essa plataforma está na segunda versão, né? Então tem muita coisa para melhorar. Mas já dá para fazer trabalhos muito legais. O que a gente vai fazer agora? Pessoal, a gente precisa de uma locução para esse vídeo, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente bota aqui no nosso Google Chrome. Vamos abrir o site, pessoal. Eleven Labs. Vocês devem ter ouvido falar nele também. Ele é um gerador de voz. Então a gente consegue colocar aqui, né? A voz que a gente quer. No caso, eu vou vir aqui novamente no chat GPT. E assim, ó. Eu vou pedir, pessoal, para baseado nesses prompts aqui, o chat GPT fazer um resumo. Tipo assim, ó. Resuma esses 10 itens acima em apenas uma linha cada. Porque eu quero eles menores para fazer a locução em cima, tá? Ó. Daí ele está diminuindo, tá, pessoal? Bem bacana. Daí vocês vão entender o porquê. Eu copio os 10 aqui. Com o CTRL-C. Venho aqui no Eleven Labs. E clico em CTRL-V. Tá? Eu quero fazer a locução. Aqui você pode colocar alguns ajustes, tá, pessoal? Escolher voz. Eu não vou me aprofundar nessa plataforma, mas eu fiz nela. Você pode utilizar até a própria na missão do ClipChamp ou do próprio CapCut, que também tem, tá? Eu vou utilizar aqui porque eu gosto dessa voz. Vamos clicar aqui em gerar. GRIPO DE AMIGOS EM BUSCA DE TESOURO NAUFRAGA EM ILHA MISTERIOSA Olha só, pessoal. Já gerou a nossa narração. Então a gente vai aqui nessa setinha para baixo, clicar em baixar, tá? E já baixou. O que a gente faz? Volta aqui no CapCut, pessoal. Novamente em importar. E aqui, ó. Eleven Labs é o nosso roteiro narrado. Então clicamos duas vezes. E puxamos aqui para baixo. E olha só, pessoal. Vou mostrar só uma préviazinha, mas a gente vai fazer bastante coisa nesse vídeo. Olha só. Grupo de amigos em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Executivo da cidade e nativo precisam sobreviver juntos após naufrágio. Pesquisadores encontram Ilha aparentemente vazia, mas logo descobrem segredos. O que a gente pode fazer aqui, galera? Para não ficar assim tão rápido, né? O que o cara está narrando, algumas coisas a gente pode até excluir, tá? Então, assim, eu vou fazer brevemente com vocês aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar uma trilha sonora, tá? Para vocês terem ideia também de como vai ficar bacana. Vem aqui em importar. Eu tenho uma música aqui no meu computador que eu já escolhi para trilha sonora, tá bem? Músicas, vídeos. Essa trilha aqui. Puxo, arrasto aqui para baixo e vou baixar, assim, bastante, pessoal. Uns 20. Vamos ver. Grupo de amigos em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Essa música ficou muito boa, né, pessoal? Vamos fazer assim, ó. Vamos trabalhar um pouquinho mais pertinho. Vamos fazer assim, ó. Vamos puxar aqui, né? Porque não tem áudio aqui. Puxamos para frente. E essa narração, pessoal, a gente coloca um pouquinho mais para cá para começar só uma trilha, olha só. Daí ela entrar depois na narração. E o que a gente vai fazer, pessoal? Para não ficar meio que atropelado o roteiro, a gente vai fazer assim, ó. Em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Depois da Ilha Misteriosa, a gente vai dar um corte aqui. Por quê? Para não ficar tudo emendado. Então, a gente bota um pouquinho mais para frente e dá um play novamente. Executivo da cidade. Inativo precisam sobreviver juntos após naufrágio. Isso eu não quero colocar, tá, pessoal? Então, eu vou cortar essa parte. Vamos seguir na nossa narração. Pesquisadores encontram Ilha aparentemente vazia, mas logo descobrem segredos. Ó, vamos cortar aqui, pessoal. E vamos colocar aqui, ó. Essa parte para ficar assim, ó. Pesquisadores encontram Ilha aparentemente vazia, mas logo descobrem segredos. Tá. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver o que tem mais. Aqui está falando sobre casal, pessoal. Então, olha só como é que vai ficar aqui, ó. Casal em Lua de Mel enfrenta eventos sobrenaturais em Ilha Paradisíaca. Daí a gente pode cortar aqui novamente, pessoal. Tá. E vamos ver o que tem mais. Competidores lutam pela sobrevivência em Ilha Desconhecida. Isso não precisa, vamos tirar. Navegador solitário precisa consertar barco em Ilha Deserta. Isso aqui também não precisa, pessoal. Exploradores encontram Ilha flutuante em Universo Alternativo. Ó, isso a gente pode utilizar naquela ali, pessoal. Aqui, ó. Ilha flutuante, né? Uma imagem bem surreal. Inverso Alternativo. Sobreviventes de acidente lutam pela sobrevivência em Ilha Desconhecida. Equipe de filmagem enfrenta perigo. Tá bom aqui, pessoal. Se vocês notarem, pessoal, até assim, ó. A gente poderia fazer algumas correções nesse vídeo. Porque, tipo assim, parece notícias. Entende? Essas frases parecem notícias. A gente poderia, de repente, ter pedido pro chat de GPT criar frases, assim, pra desenvolver uma sinopse, né? Pra ter uma sequência. Mas eu acho que já dá pra vocês terem uma ideia, assim, do que a gente quer criar. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vamos gerar uma legendinha pra vocês verem que bacana vai ficar. A gente vem aqui em texto. Legendas automáticas. Criar. Tá? Ele tá criando a nossa legenda do nosso vídeo. Olha só, pessoal. Criou a nossa legenda. Vamos dar um play. Grupo de amigos em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Olha só. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Pra enxergar melhor essas legendas, vamos clicar em cima dela aqui, tá? Vamos colocar aqui, porque a gente quer ele em negrito, tá bem? E vamos clicar aqui, pessoal. Que eu acho que fica bacana, ó. Já fica legal. Tem várias opções aqui, tá, galera? Se quiser botar essa daqui, que é meio característica de filme, mas eu gosto de colocar essa daqui, tá? Então vamos deixar essa opção aqui. No final aqui, pessoal, que tem a nossa trilha, nós vamos clicar nela, tá? E fazer um cortezinho, tá? E deletar ela. Aqui nessa bolinha, a gente vai fazer tipo um fade, né? Eu já expliquei pra vocês em outros vídeos. A gente puxa aqui e olha como é que finaliza. ... em Ilha Desconhecida. Tá? Pra terminar com um fade. Então, pessoal, agora a gente vai conferir como ficou o nosso vídeo pronto, tá? Eu vou aqui abrir a tela. Vamos dar um play. Grupo de amigos em busca de tesouro naufraga em Ilha Misteriosa. Pesquisadores encontram Ilha aparentemente vazia, mas logo descobrem segredos. Casal em Lua de Mel enfrenta eventos sobrenaturais em Ilha Paradisíaca. Exploradores encontram Ilha Flutuante em Universo Alternativo. Sobreviventes de acidente lutam pela sobrevivência em Ilha Desconhecida. Olha só, pessoal, que bacana, né? Ficou esse vídeo nosso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, comentem aqui embaixo que eu estarei prontamente disponível a ajudá-los. Por enquanto, pessoal, vocês podem clicar nesse vídeo aqui que eu tenho certeza absoluta que ele também vai ajudar vocês em muitas coisas relacionadas a YouTube e a produção de conteúdo. Eu fico por aqui nesse momento, galera. Um abraço.